Essa reportagem do Washington Post é muito engraçada porque ela complementa, ela se contradiz em alguns pontos e coisas tão naquela questão lá da votação da Time do Bolsonaro, né? Essa notícia foi sugerida por Caio Rolando. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, né? Todo mundo ficou sabendo que o Bolsonaro ganhou a votação popular para a personalidade do ano. No final foi o Elon Musk que ganhou o prêmio real, mas como eu falei para vocês, isso é uma coisa que mostrou a força do Bolsonaro, não tenha dúvida. E é o que o Washington Post está reconhecendo aqui, ele está falando, olha só, esse resultado serve como uma lembrança da resiliência política do Bolsonaro. Ou seja, ele ainda tem muito apoio. E isso deve ter dado um choque no pessoal lá fora, por quê? Porque o pessoal lá de fora só assiste, ou em grande parte, assiste a mídia tradicional brasileira, que só fala mal de Bolsonaro, que fala que Bolsonaro acabou politicamente, que não sei o que lá, que Lula já está eleito, já pode botar faixa no Lula porque ele já ganhou eleição, só falam isso lá fora. Então a impressão que o pessoal tem lá fora é que realmente Bolsonaro está sendo execrado, ninguém apoia mais ele aqui, e é uma imagem evidentemente falsa, uma imagem construída pela mídia brasileira que tenta vender ela para a população, mas não está conseguindo ir muito longe, não, né? E esse tipo de coisa serviu justamente como o pessoal, realmente tem um negócio estranho, o cara tem uma resiliência grande, tem muita gente apoiando ele. E eles falam aqui em algum outro lugar que, ah não, mas será que foi com o robô que fizeram isso? Não, não pode porque a página lá de votação da Time, ela tinha proteção contra robôs, tinha que criar uma conta, uma conta válida, confirmada por celular, um monte de coisa. E a própria página tinha mecanismos anti-robô, não foi robô não, Bolsonaro teve um monte de votos porque teve um monte de gente que foi lá e votou nele. Você pode dizer que, ah não, o pessoal votou muito de brincadeira e coisa e tal, a gente que não apoia, pode ser. Mas se o cara foi lá, perdeu o tempo dele para ir lá votar, não sei não, me parece que é gente que apoia o cara. Então, e eles estão falando aqui justamente que foi uma vitória impressionante, ele ganhou um quarto dos votos todos que foram dados na pesquisa, uma coisa realmente impressionante. E aí ele está dizendo que o que parece ter acontecido é que foram grupos de Telegram e que, por exemplo, um grupo de Telegram, o pessoal pediu para as pessoas votarem no Bolsonaro e coisa e tal, e isso multiplicou e muita gente foi lá e votou. Mas veja, isso não muda o fato que o cara teve muito voto de pessoas reais, ou seja, o fato disso ter sido planejado pelo Telegram é absolutamente irrelevante. O ponto que eles querem colocar aqui é justamente que aí que eles começam a cair na história da narrativa da imprensa nacional, que não, que o Telegram não está monitorando o conteúdo como o Facebook, o Twitter. Peraí, se alguém fosse lá no Twitter ou no Facebook e falasse, não, vamos votar no Bolsonaro na enquete da Time, qual o problema que teria nisso? Isso aí seria vetado pelas regras do Twitter ou do Facebook? Não, não seria, não tem nada de errado nisso. É uma votação aberta mesmo, qualquer um pode votar. Se as pessoas estão indo lá e votando, não tem nada de errado nessa história, né? Enfim, mas aí eles caem naquela lorota que eu já falei pra vocês, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Eles falam mais aqui adiante que não, que eles perceberam que o Bolsonaro ganhou em 2018 apenas porque o WhatsApp estava no telefone de um monte de gente, que foi disparo em massa do WhatsApp. Eu já falei pra vocês que, olha, isso tá errado, evidentemente tá errado, porque a forma de disseminação de informações na informação descentralizada não é igual na informação distribuída. Eles estão achando que, ah não, porque a televisão, quanto mais gente você fala, quanto maior o ibope da televisão, pra mais gente você fala, mais gente você influencia com a sua opinião. No WhatsApp não é assim. Como eu falei, o pessoal joga, jogar mensagem pra um monte de gente, a pessoa ignora a mensagem, a pessoa tá acostumada já a filtrar isso, porque toda hora você recebe um monte de mensagem de um monte de gente que não te interessa. Então você já ativamente faz a filtragem, você repassa aquilo que te interessa. Então a mensagem tem que ter alguma coisa que já tenha eco com a sua visão de mundo pra você repassar aquilo. Se não tiver eco com nada que você pensa, a pessoa não repassa, a pessoa ignora e não repassa. E aí é o que eu falo, o que tem grande alcance nas redes sociais é quando você encontra esse eco, quando você fala alguma coisa que as pessoas percebem, é realmente isso faz sentido, gostei disso daí, vou repassar. E aí que você ganha realmente uma atração grande e o Bolsonaro consegue fazer isso com muita facilidade, porque como eu disse pra vocês, a maior parte do povo brasileiro é conservadora de direita. Eu não sou nem conservador, nem sou de direita, eu sou libertário e sou ateu, não tenho religião, mas eu reconheço que o grosso do povo brasileiro é desse tipo, ele tem essa visão de mundo. Então quando você chega com uma mensagem dessa, as pessoas repassam. E isso chega muito mais longe. Como eu falei pra vocês, em 2018 eu recebi a mensagem do Haddad, não recebi nenhuma do Bolsonaro. A esquerda tentou fazer esse negócio de impulsionamento em massa, eu ignorei totalmente, saí do grupo que me botaram lá e pronto, ignorei totalmente. E é esse tipo de coisa que acontece, se você não tem uma identidade, se aquilo já não encontra eco no que você pensa, acabou, o pessoal ignora. E agora estão achando que o Bolsonaro, ou já estão arrumando a desculpa, né, porque de muito ponto também, esse negócio de dizerem que o Bolsonaro ganhou por causa do WhatsApp em 2018, é muito pra dizer, pra desmerecer a vitória dele, pra conseguir convencer os apoiadores da esquerda de que não, não foi, foi só um atropevo, foi porque ele usou o WhatsApp. Agora a gente já proibiu um monte de coisa no WhatsApp e não consegue mais usar, não sei o que lá. Eu não sei não, tá, eu acho que o WhatsApp, mesmo com todas essas limitações, vai continuar sendo muito usado na eleição de 2018, na eleição de 2022, da mesma forma que foi em 2018. Você recebe uma mensagem, acha aquele tema interessante, acha um meme interessante e repassa pros seus amigos. É isso daí. Ah, agora só pode repassar pra cinco amigos, não pode repassar pra um monte de gente. Meu amigo, as pessoas dão um jeito de repassar isso, copiar, colar, salva no celular e depois manda pra um monte de gente. O pessoal dá um jeito. Esse negócio de achar que consegue controlar a disseminação de informação na internet é uma besteira. Isso aqui já tá parecendo muito mais isso, uma desculpa pra eles poderem justificar para a militância deles por que eles perderam em 2018. E já estão encaminhando a desculpa pra 2022, que vai ser o Telegram, né. Mais uma vez, eles vão tentar proibir o Telegram? Talvez tentem. Vai fazer alguma diferença? Zero diferença. Porque, como eu falei, eles estão brigando não contra uma ferramenta particular. Estão brigando com a internet como um todo. A forma como a informação dissemina. Se vai ser via WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou o que quer que seja, não importa. Qualquer uma dessas formas que você fizer vai ser o mesmo processo. Se ela concordar com aquilo, se ela se vê representada ali, ela repassa e aquela mensagem ganha atração. Se ela não se vê representada aquilo, ela ignora, joga fora, nem vê aquele negócio. Então você acaba morrendo sem ter muita divulgação, sem causar interação, né. Então, no final das contas, eles falam aqui algumas coisas, ah, sim, eles falam que tem a grande preocupação de que Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição de 2018, vai dar um golpe como Trump, não sei o que lá. E o que eu vejo aqui é o seguinte, realmente, se o Bolsonaro quiser, ele vai dar, tá. Não tenha dúvida, não. Ao contrário do Trump, que não tinha apoio das Forças Armadas, o Bolsonaro tem. O Bolsonaro, se quiser, dá um golpe. Eu torço pra que não faça isso. Eu acho que não deveria ser esse o caminho, mas o pessoal tem motivo pra se preocupar. Se ele quiser, ele faz isso. E o que acontece nesse caso? Eu não acredito que ele dê um golpe desse se for uma eleição justa, né. O risco que se tem, justamente, é que o TSE invente coisas realmente para prejudicar Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão tentando uma forma de tornar Bolsonaro inelegível antes da eleição. Estão maquinando isso. Vão conseguir ou não, eu não sei. Mas se fizerem isso, meu amigo, vai dar mais do que margem pra Bolsonaro acionar o plano B dele lá, né. Eu espero que não aconteça isso. Eu espero que tenha a eleição, que o povo possa votar. Tenho certeza que se for eleição limpa, Bolsonaro ganha. Não tem porquê, não tem lógica nenhuma dessas pesquisas que o pessoal tá chorando por aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.